Olá, eu sou a Marcia Luz, hoje eu estou aqui em Boca Raton, nos Estados Unidos, pertinho de Miami e eu vim pra cá participar do curso do Anthony Robbins, o DWD e o objetivo desse trabalho é aprender a liderar o seu destino e aí você pode se perguntar, mas a gente não faz isso na vida o tempo inteiro? A gente não lidera o seu destino? Olha, muitos de nós, eu diria até que a maioria de nós não a maioria de nós muitas vezes acredita que o destino já está traçado e pouco importa o que você vai fazer pra mudar a tua história você simplesmente tem um desígnio a cumprir e você não vai ter como mudar isso eu não acredito nesse caminho, eu acredito num Deus que dá liberdade e permite que a gente consiga traçar a nossa trajetória até porque seria muito cômodo, nós não poderíamos nem ser responsabilizados pelas coisas erradas que a gente faz afinal é destino, você já tem a linha traçada e não tem que fazer além de cumprir por outro lado, existem pessoas que acreditam que podem simplesmente relaxar e deixar a vida levar e o que tiver que acontecer, vai acontecer também acho que é uma trajetória muito cômoda, você simplesmente deixar a vida levar e depois poder culpar a Deus, o universo, as coisas à sua volta porque a tua vida não foi da maneira como você gostaria e eu acredito numa terceira possibilidade que é você liderando o teu destino você traçando o teu caminho, fazendo acontecer mas muitas vezes a gente não se sente preparado pra isso pelas nossas crenças limitantes, pelos sabotadores por tudo que impede você de construir a melhor vida que você quer ter e que merece ter e eu vim pra cá com o Antônio Robbins exatamente pra trabalhar meu mindset pra poder enxergar a possibilidade que até hoje eu não vi ainda e é evidente que é com você que me acompanha no dia a dia, nos meus vídeos no Youtube e no Facebook que eu quero compartilhar toda essa aprendizagem então eu vou começar a fazer vídeos com tudo que eu aprender nesses seis dias aqui do DWD pra que você também, aí no Brasil ou no lugar do mundo onde você estiver agora pra que você possa acompanhar e usufruir de toda essa aprendizagem de todos esses benefícios então fica ligado nos próximos dias porque vai valer a pena e eu tenho certeza que você vai tirar desses vídeos grandes aprendizagens pra dar o salto que você merece dar em 2017 na sua vida até lá Música 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 Música